Se você quer aprender a criar suas próprias funções no Excel usando o VBA, então esse vídeo é para você. O Excel atualmente conta com mais de 400 funções, mas você provavelmente usa uma pequena quantidade dessas funções, como é o caso da função soma, média, procv, soma-c, entre outras funções comuns. E em meio a tantas funções disponíveis no Excel, você pode até imaginar que a Microsoft já cobriu todas as necessidades dos usuários, mas eventualmente você pode acabar se deparando com algumas necessidades específicas que as funções padrões do Excel não são capazes de te ajudar. E a boa notícia é que o Excel tem uma função para tudo que você possa imaginar, e a única ressalva é que você vai ter que criar essas funções usando o VBA. Mas esse é o ponto positivo, porque isso te deixa com infinitas possibilidades. Eu sou Hermes Santos, do site excelweasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como criar suas próprias funções no Excel usando o VBA. E fique comigo até o final, porque lá no final do vídeo eu vou te falar onde é que eu aprendi isso, e como você pode se aprofundar ainda mais nesse assunto e dominar o VBA no Excel. Vamos nessa? Bom, o primeiro passo para criar suas próprias funções no Excel é simplesmente acessar a tela de edição do VBA. Para isso, acesse a guia desenvolvedor, e caso você não tenha a guia desenvolvedor habilitada no seu Excel, eu recomendo que você siga o passo a passo mostrado no artigo que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Então aqui na guia desenvolvedor, clique em Visual Basic. Bom, aqui eu não vou me aprofundar nas funcionalidades aqui da tela do Visual Basic, até porque esse não é o objetivo do vídeo. Mas aqui na tela, você vai acessar a guia inserir, módulo. E aí clique aqui no módulo que você criou, e aqui ao lado direito você vai criar as suas funções. Bom, para ilustrar o passo a passo de como criar uma função aqui no VBA, eu vou usar um exemplo bem prático que é converter milhas em quilômetros. Afinal, no Excel não existe uma função para fazer essa conversão, pelo menos até o momento. E aí eu sei que 1,60934 quilômetros equivale a uma milha. Desse modo, para eu converter milhas em quilômetros, a função precisa de um valor de milhagem múltiplo de 1,60934. Basicamente, para dizer para o Excel que você está criando uma função, o código do Visual Basic deve sempre começar com a palavra Function e terminar com a palavra End Function. E aí todas as funções precisam também ter um rótulo, ou seja, um nome. Então nesse exemplo eu vou chamar essa função de KM, para que seja fácil eu me lembrar dela depois. Além disso, todas as funções contam com variáveis, que são os valores que entram na função e realizam o cálculo delas. Essas variáveis devem ser definidas dando-se um nome e declaradas dando-se um tipo de dados. Nesse exemplo aqui, eu vou criar uma variável chamada milhas e eu vou atribuir a ela o tipo integer. As variáveis do tipo integer armazenam números com um intervalo de menos 32.768 a 32.767. Bom, agora que eu já defini a minha função, o próximo passo é eu escrever o cálculo para converter os quilômetros em milhas. Então para isso eu vou inserir a linha KM igual, abre parênteses, milhas vezes 1.6934 e fecho parênteses. E aí a minha função está pronta para ser usada. Para eu testar, eu venho aqui na minha planilha, onde eu quero fazer as conversões, e eu insiro aqui na primeira célula, igual, KM, e observe que o Excel já mostra aqui a função criada como se fosse uma função padrão do Excel. Então eu insino o valor ou a referência da célula, fecho parênteses e teclo Enter. E aí note que as conversões elas são realizadas automaticamente. Para fixar o aprendizado, eu vou dar aqui um outro exemplo de função no Excel, que é uma função para calcular a área de um retângulo. Esse exemplo é bem simples, mas é uma boa maneira para você aprender a criar funções mais complexas. Então lembrando que na matemática, a fórmula para calcular a área de um retângulo é área igual altura vezes largura. Desse modo eu venho aqui no meu VBA, insiro Function, vou dar um nome para a minha função, nesse caso eu vou chamar de área retângulo. Eu vou criar duas variáveis para armazenar o comprimento e a largura do retângulo, e eu vou definir elas como do tipo Double. Bom, esse tipo de variável, ela pode armazenar números com ou sem casas decimais, e são variáveis genéricas. Eu vou deixar um link de um artigo aí na descrição do vídeo, para você que quer aprender mais sobre variáveis no VBA. E aí para fazer o cálculo, eu vou inserir o seguinte, área retângulo igual, abro parênteses, comprimento vezes largura, e fecho parênteses. E aí eu termino a minha função com End Function. E aí eu posso testar a minha função como se fosse uma função comum do Excel. Então eu tenho uma coluna com a largura, e a outra com os valores de comprimento, e eu calculo a área usando igual, área retângulo, comprimento, ponto e vírgula, largura. E aí o Excel fará o cálculo automaticamente. Bom, eu aprendi todos esses passos no curso de Macros VBA para Excel do João Paulo. É um curso completo que vai te ensinar aí o passo a passo, para você criar Macros, códigos do VBA, e automatizar o seu trabalho no Excel. E se você quiser saber mais sobre esse curso que eu fiz, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, ok? E só para finalizar, quando você cria uma função no Excel, usando o VBA, é necessário salvar o arquivo com a extensão xlsm, para você não perder essas funções que você criou. Então você vai lá na guia arquivo, salvar como, você escolhe o local que você deseja salvar a sua planilha aí no seu computador, e aí você dá um nome para o arquivo, e aí aqui em tipo, você vai selecionar a opção pasta de trabalho habilitada para macro. E aí a sua planilha vai ficar com a extensão xlsm, e você não vai perder essas funções que você criou. Então essa foi a dica de hoje. Comente aí abaixo se você já conhecia a possibilidade de criar suas próprias funções no Excel, usando o VBA, e quais são as suas principais dúvidas sobre esse assunto. Se você gostou, clique em gostei, e se inscreva no canal para conferir mais dicas como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. E aí E assim ficou pronto.